Bora, bora meus parceiros, cuida cuida meus parceiros, encerrando mais uma caçadinha aqui meus parceiros A caçadinha aqui hoje foi caçando lambu no maio, beleza? Elas nas moitinhas, tá ligado? É meu dia, uma hora da tarde, duas horas até Agora vai dar quase... agora é duas e meia da tarde, beleza? Eu comecei a caçar meu dia, olha aí meus parceiros Abati essa aqui no voo, isso foi um tiro bonito meus parceiros Essa aqui ó, essa aqui é a codorna amarela que chama, tá ligado? Codorna, e essa aqui é a codorniz Abati essa no voo, ela voando, tá ligado? Tu é doido esse colchorro, vocês vão ver no vídeo aí Abati essa aqui no voo, ó Essa aqui é a codorna, e essa aqui é a codorniz Abati no voo também, beleza? Aqui ó Essa aqui é a codorna, a marra amarelinha, tá ligado? E essa aqui é a codorniz, ó Tu é doido, mano Uma K8 aí, ó Tu é doido, não tinha batido... deixa eu ver Eu acho que ela tinha batido uma... abati uma codorna com ela no voo já Aí ó, as duas lambos foi no maio, beleza? Vocês vão ver aí também Cuida que a caçada foi show aí, ó É a K8 aí, beleza? Cuida que ela tá por cá A caçadinha foi show, vocês vão ver os abatos aí, viu? A tira no voo assim, tu é doido, agora ficou show, viu? O tiro foi bonito Cuida que a caçada... a caçada sofrida, viu? Essa caçada meus parceiros Porque você sai de casa meio dia em ponto Você tem que sair no sol quente, tá ligado? Aí ó, as lambuzinhas ainda vêm elas no maio Essa ali é uma carreirinha ainda Deu uma carreirinha e parou Aí essa ali ficou quieta no maio, tá ligado? Ou essas duas aqui, inesperada não A codorna e a codorniz Ou você chega na moeda assim como eu penso que não Elas voam mais de longe Aí quando elas voam você... Tem que ser ligeiro, viu? É um tiro ligeiro, é um tiro preciso Valeu Fica com os abatos aí, beleza? Valeu, tamo junto Deus abençoe aí Se inscreve no canal Tamo junto Cuida que a caçada foi diferenciada Valeu Bora, bora meus parceiros Cuida, cuida Olha eu aqui de novo, ó Saindo de casa Tô indo uma caçada aqui agora De lambu no maio de novo, viu? Hoje Nós vai com uma caôita aqui, viu? Olha lá aí, ó Vê se tá pra ver aqui Cuida que ela tá por cá Vamos ver se nós fazemos uma bata aí De uma lambu no maio Na cama, tá ligado? Ela fica Ela fica nas moitas, tá ligado? Nas moitinhas verdes Vamos ver se nós vamos conseguir O peba que eu peguei, ó Foi pra culau Nós vamos no mesmo giro, tá ligado? Só que nós vamos Pegar descendo Se não der nada aqui, nós Pega descendo aí Tem muito, muito mato por aqui Cuida Já são Doze e pouco O sol tá meio quente Eu acho que já estamos mais essas horas Valeu, tamo junto Se inscreve no canal Deus abençoe aí É nóis, viu? Bora, bora Tchau, tchau Tchau, tchau Aê sim, meus parceiros Vira aí, meus parceiros Cuida Cuida, cuida Que eu acho que deu pra vocês verem, viu? A codorninha no voo A K8 é diferenciada, viu? Eita, fé Cuida, cuida Que ela caiu pra cá Olha Tu é doido O caceteiro é diferenciado com a K8, viu? Olha, meus parceiros De cheio, viu? Pegou em cheio, meus parceiros Olha Eita, espingarda de fé Das iguais E o caceteiro aqui Atirando no voo aí Ao vivo Bastinho, eu não sei não, viu? Cuida, meus parceiros Aqui tem muito, meus parceiros Tá ligado? Só que tem muita moida também Aí acaba Tem que andar muito, tá ligado? Pra ver elas A uvite fica longa demais, viu? Bora, bora Bora, bora, meus parceiros A K8 aqui já deu resultado Isso aí já O feijão já Tem uma mistura já Cuida Que eu tô por cá Eita, bicha ligeira Vai, ó Valeu, tamo junto Bora, 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 meus parceiros Peguei, ó Peguei o peba aí, ó Cuida Tomar atrás das lamburas Aí o peba tava aqui, ó Cuida, cuida Bora, meus parceiros Cuida, cuida Mais uma lambuzinha, viu? Olha Eita, meus parceiros Boa uma codornizona ali Cuida, K8 não brinca não, viu? Olha Tá, porra Fez um estrago bom, viu? Cuida A 10 metros O estrago é feio Cuida, cuida Tô por cá Bora, bora, viu? Tô por cá Bora, bora, meus parceiros Mais uma, meus parceiros No voo, viu? Cuida, cuida Dessa vez Foi uma codorniz Não sei se deu pra vocês verem aí Mas Ela virou almoço, viu? Cuida 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 porque o tiro foi bonito Olha Olha onde ela tá aqui Eita, tiro diferenciado Olha, meus parceiros Cuida Dessa vez é uma codorniz, viu? Cuida, cuida Que eu tô por cá Valeu, tamo junto Deus abençoe aí Segue o vídeo Essa aqui foi O tiro foi ligeiro Não sei se você vira aí Cuida Valeu, tamo junto Tem outra sentada pra ali Vou uma pra ali Sentou pra acolá Vamos ver se não é isso Pega algum aí, né? Já são quatro Duas Duas lambu Uma Uma codorna E uma codorniz O resultado já tá bom já Meus parceiros Eu tô Olha, tem isso aqui tudo Pra andar ainda, ué? Muito e muito Pra andar aqui, mas Acho que eu vou passar só ali, ó Vou passar só ali Mais na frente Tem isso aqui tudo Pra andar ainda, ué? Mas Não vou andar agora não Tá bom Quatro já tá bom já Se eu fazer outra batalha Tudo bem, mas Se não fizer Eu vou pegar pra casa Já tá tarde Sentou antes ali, ó Cuide que eu tô por cá